Ai, meu pulmão Ixi Maria Nossa mentira que eu errei essa câmera, nossa eu sou muito fã Vou deitar aqui Não interessa Vai filhão Pão Eles não conseguem Pudeu Vou morrer, filho da mãe Fica na mãe Ehehehehehehe Eheheheheh Errou Errou! 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 Pum! Peguei um. Errou! Não, Ash! Sai daí! Ele tem que irá sair! Pum! 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 Morreu! Rumi a Chintinstar Tá, o objetivo tá ali Agora pra chegar ali vai ser eu, ó Foda Ah, a caveira saiu correndo, ó Ela me viu e saiu correndo Rafa, a caveira saiu Ai, cara, da puta Titei a caveira Vale, Tony, por exemplo O que aconteceu aqui? Não sei Também não sei Ah, jogando mal pra caraca É, o cara se cascou O cara fala que dói e tá com 1 barra 2 Esse é o tal do mula Não, teve um dia que nós perdemos, né, de 3 a 0 Só que tinha um cara que tinha carregado Todo mundo do time dele, tá ligado? Tava 7 barra 0, eu acho Eu me lembro dessa partida Daí o cara falou muito fácil Daí o cara não veio nada, tá ligado? Foi o outro Carregado Nossa Ah, mano Dei Mano O jogo deu uma travada pra mim horrível, mano Sem brincadeira Pô, ninguém vai pegar o desativador mesmo? Ah, mano O jogo tá travando pra mim, mano Acredito Bom A caveira tá aqui, ó Comigo Pão Peguei a caveira Pão Nossa, tem mais 2, tem mais 2 subir na escada ali Passou, passou 2 Ah, o drone tinha passado Ah, não Eu achei que os 2 já tinham passado Pão Pão Ainda reta um agente A cangurrice, meu Eu tenho 1 de vida Como que eu vou pegar o carro com 1 de vida? Ah, se eu fudeu Pesa Eu tô cego Tô cego nos olhos Eu tô cego Opa Ó Ó Tá mirando E morreu Ae Boa Tá boa 1 de vida, mano Cego Falei que dava certo Nossa E morreu Caraca, boa Marca aí, marca as portas Tô plantando Passei pra cá É, tô pegando a escada Pegando a escada aqui, gente Marca as outras portas aí Só tem, eu sei Oi Pois é, o Johnny Opa, tem que ir Pra costa Tô pegando aqui Pão Poma É, ele dava aqui É Entendi Caraca, os caras matam assim É que eu vinha Pera direção da barra Pera direção da barra